Olá, eu sou o Cidai Ormond e esse é o canal Estúdio 80. Hoje a gente vai estrear um Decepticon no review. E como você já pode perceber, se trata do Megatron, a versão do último filme, The Last Knight, que na minha opinião, apesar de não ter sido o filme que eu mais gostei, é a versão do Megatron que eu achei mais legal. Desde o veículo, no caso a nave, quanto a figura de ação, o robô. Melhor representação do Megatron como um adversário à altura do Optimus. Embora no filme o personagem tenha sido muito pouco explorado, para a coleção eu acho que essa figura é excelente. Então vamos ao vídeo. Aqui na caixa a gente já pode ver que ele é a versão Premiere Edition, fabricado pela Hasbro. E a versão é justamente The Last Knight, o último filme do último guerreiro. Aqui ele já é definido como Leader Class, ou seja, essa é a versão maior desse boneco. Ele passa dos 20 centímetros do tamanho. A transformação dele pode ser feita em até 30 passos. Você vai levar 30 movimentos diferentes para poder transformar ele dessa espaçonave para a versão robô dele, de guerreiro. Aqui nós temos o manual de instruções, que vai mostrar passo a passo como é feita a transformação dele. Aqui você pode ver, né? Todos os passos são numerados. Até que ele se torne a figura robô. Geralmente quando você compra esses robôs, em alguns casos eles vêm na versão veículo, mas na maioria das vezes eles vêm na versão robô. Por isso que o manual começa do passo 1 dele robô, até ele se tornar o veículo. Então nós temos aqui o manual. Vamos agora para a figura. Bom, temos aí o Megatron, na versão da nave espacial do filme Transformers The Last Knight. Você vê que ele possui aqui o trem de pouso principal, que pode ser recolhido. Ele também vem com essas simulações de proporção do foguete, né? Para simular que ele está em alta velocidade. E você vê que ele é bem grande, né? Na versão nave aí, ele fica com mais de 30 centímetros de comprimento. Ele é muito bem detalhado. A parte toda dele plástica aqui das asas. Os foguetes, os detalhes. São muito bem feitos. Realmente, eu recomendo esse personagem. Existem outras versões do Megatron que eu realmente não gosto muito. Eu tenho outros, mas esse aqui é o meu preferido. É o que eu mais gosto. Ele também tem essa cabine aqui que abre. Tem toda essa parte aqui de construção da aeronave, a parte de circuitos. Proporção, turbinas. Vamos ver agora aqui ele mais de perto, né? Enfim, temos aqui a peça do Megatron. Por cima aqui de lado. Parte da... Aqui a cabine, como sempre, eles... O fabricante faz questão de botar abrindo. Acontece a mesma coisa com o Jetfire. Na versão G1, antiga. Aqui você tem a parte de simulação das... Das turbinas em funcionamento. Isso não é obrigatório. Você pode tirar, deixar sem. Pra ficar somente a aeronave. Aqui na parte de baixo, como sempre acontece com os Transformers, você já tem uma revelação, mais ou menos, Do que é quando ele se transforma em robô. Mas, mesmo assim, eu considero uma peça muito bem feita. Uma transformação bem legal. Uma transformação que eu não considero preguiçosa. Cada peça dele, realmente, vai constituir ele na versão robô. Eu achei muito legal. E ele vem com essa arma, né? Com essa espada que ele utiliza no filme. E você pode, por exemplo, fixar ela aqui, né? Sobre a nave. E ela passa a fazer parte dessa nave. Eu, pra exposição, essas coisas, eu prefiro sem. Ficar só mesmo a... A aeronave. Acho que fica mais legal assim. Tá aí. Megatron. A versão. Jato. Pronto. Já tá aí montado. Outro detalhe também, que eu acho legal, que ficou completo, né? É que eles reproduziram também bem essa parte do filme aqui. O rosto dele aqui, o scoop. Então, a gente tem aqui o scoop do rosto dele. Aí, você pode fechar, porque tem um botão aqui atrás. Que é só puxar, se levantar. E esse rosto dele vai fechar. Naquele formato armadura medieval. Aí, pronto. Você tem o rosto dele fechado. Que é naquele modo combate, né? Igual o Optimus também. O Optimus, ele tem aquela máscara dele, cai ali. E ele consegue, ele usa melhor pra se comunicar. Pra ter expressão facial. Pra que o personagem tenha expressão facial. E no modo combate, eles fecham esses elmos, né? Justamente pra poder ficar claro que eles vão pro combate. Então, tem aqui, ó. O Megatron. Na sua versão combate. Transformado em robô. Eu achei essa peça muito legal. Eu gostei muito. E fiquei muito satisfeito com ela. Um último detalhe que eu quero, antes de terminar o vídeo. É falar pra vocês, por exemplo. Deve ter gente que já assistiu outros reviews desse Megatron. Desse modelo da Premiere Edition, o Leader Class. E pode estar notando uma certa diferença desse meu personagem em relação ao que já viu em seus reviews. Eu diria que é o seguinte. A grande diferença da minha peça pras outras é justamente isso. Eu faço, eu mesmo gosto de fazer a repintura desses personagens. Muitos da minha coleção, dos Transformers que eu tenho, que são do Studio Series e da Premiere Edition. Eles têm uma forma de fabricação muito boa, com muita riqueza de detalhes. Porém, muitas das vezes os personagens vêm com uma pobreza na cor. Vêm só com aquela peça mesmo de plástico. Eu vou jogar pra vocês agora, acho algumas fotos, de como estava esse Megatron quando ele chegou. Você vai ver agora aí. Ele vem com uma cor assim de plástico. Com uma cor muito... Essa cor aqui, né? Da parte de dentro da asa, que eu nem fiz questão de pintar. Mas, para o robô, para a versão do robô, eu fiz questão de usar uma base de preto fosco. Eu faço toda a parte de preto fosco. E depois eu venho com uma técnica chamada Brushed Metal. Onde você pega uma brocha espanada, com uma pintura específica metálica, e vai espanando a pintura preta. E isso vai trazendo, não sei se a câmera vai conseguir pegar bem, vai trazendo essa impressão de ser um metal envelhecido, um metal com um certo desgaste. Deixando ele mais próximo do que eu queria no filme. Que é uma figura realmente de metal, e não uma figura de plástico. Aqui também eu fiz questão de botar os detalhes em cobre, os detalhes em bronze, para trazer aqui um metalizado um pouco mais claro. Eu tentei reproduzir. Eu peguei figuras do filme, imagens do filme, e tentei colocar o mais próximo que eu pude. Até mesmo a mancha de sangue, que eu não sei se é uma mancha de sangue, porque eu não sou exatamente um fã dos filmes do Michael Bay, eu não gosto realmente muito. Eu gosto muito das figuras, as figuras que foram reproduzidas para o filme, os modelos utilizados, eu gosto muito dos Transformers. Mas eu realmente não sou um fã dos filmes. O que me interessa são as figuras. E essa figura do Megatron é mais uma dessas que eu realmente gostei muito. Eu vou compartilhar mais vídeos com vocês de outros personagens que eu fiz a repintura. E os próximos que eu adquiri, que eu tiver que fazer algum retoque, alguma coisa, eu vou tentar fazer esse passo a passo e compartilhar com vocês aqui como eu faço o antes e o depois. Por enquanto, o que eu tenho mesmo são fotos de como eles chegam. E depois aqui no vídeo, eu mostro para vocês como ficou. Eu gostei muito do resultado que eu consegui com esse Megatron. Achei que ele ficou muito mais legal do que quando ele vem do fabricante. Tomara que o vídeo seja capaz de reproduzir essa qualidade. Porque realmente eu gostei muito. Então tá aí, pessoal. Esse foi o Megatron. do último filme, The Last Knight, dirigido pelo Michael Bay. E aí tá aí o personagem, como ele fica. Transformado em robô, no seu modo combate. Com os acessórios da arma ali. Aproveitada do bico da nave. A espada. E, claro, queria mostrar para vocês como fica a figura repintada. Tomara que a câmera seja boa o suficiente para deixar esse detalhe bem claro para vocês. Porque o resultado dessas pinturas agrega muito valor a esses personagens. E todos os que eu tenho feito até agora, eu tenho ficado realmente muito satisfeito. Eu gosto muito mais da peça. Se não houvesse essa possibilidade de repintar essas figuras ao meu gosto, eu chego a pensar que alguns bonecos eu nem teria. Dada a pobreza dos detalhes da pintura. Eu até entendo que o fabricante faz isso para poder ter um volume de vendas maior com um preço um pouco mais justo. Porque se você começa a trazer uma arte muito exclusiva para cada personagem deles, obviamente que isso vai tornar a figura mais cara e você vai ter uma venda menor. Uma vez que o interesse do fabricante é realmente vender o brinquedo, né? Porque embora eu trate isso como uma peça de coleção, eu reconheço que majoritariamente isso é um brinquedo. Tanto que na caixa vem até recomendando para crianças entre 6 e 8 anos. Eu chego a duvidar que algumas crianças possam ser capazes de brincar com uma figura dessa sem causar algum dano, né? Que algumas transformações são bem complexas. Não é o caso desse Megatron, mas tem algumas que são bem difíceis mesmo e seria fácil quebrar algumas peças. Mas tá aí, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E sigamos em frente. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Eu vou começar pela parte aqui da asa, onde eu removo aqui essa parte, ela suspende. Isso aqui vai ser dobrado para aqui para cima, vai inverter. Aqui você vai soltar essa parte da asa, que vai dobrar. E vai inclinar isso aqui para frente. Aí você vai encaixar aqui de forma que essas peças vão ficar presas. Pronto. Já tá presa, já tá fixada. Mesma coisa aqui com a outra asa. Já inverte aqui a turbina, que vai lá para frente e sobe essa parte aqui para engatar. Pronto, já tá fixada. Pronto, já tá fixada. Você dobra aqui essas orelhas. Isso aqui vai subir, né? Isso aqui é a parte das costas dele. Vai ser o backpack. Aí, é só engatar aqui. Dobra a asa aqui para baixo. Aqui a mesma coisa. Dobra. Pronto. O backpack já tá pronto. Aí você pode passar aqui, por exemplo, a parte das pernas. Ela tá dobrada aqui. Você vai desengatar, porque ela fica engatada aqui. Desengata. E vai juntar aqui o engate do joelho. Engatou. Repete a mesma coisa. E engata o joelho. Pronto. Você já tem o joelho dele pronto. Essa turbina dianteira de sucção, ela vai girar aqui para dentro. E pronto. Fecha aqui a panturrilha dele. E você já tem um dos pés pronto. A mesma coisa com a outra perna. Fecha aqui. Deixei soltar aqui uma peça. Ainda bem que ela pode ser facilmente recolocada. Pronto. Já temos aí a perna. Aí você gira aqui para frente. E pronto. Já temos a perna. A parte da perna dele pronta. A asa recolhida. A gente volta aqui agora para a parte onde estão os braços. Todo esse bico dessa nave aqui vai ser o braço direito do Megatron. E aqui você tem o braço esquerdo. Pode, por exemplo, suspender essa parte aqui. Desengata aqui. Pronto. Já tem separado um braço. E o outro aqui. Aqui está a parte do peitoral dele. Você desengata. Suspende aqui a parte dele aqui de baixo. E retira os ombros que estão recolhidos para dentro dele na versão nave. Tem um engate bem forte aqui. Tem que fazer um pouco de força para ele sair. A mesma coisa aqui com o outro braço. Ele já engata aqui do lado de fora. E pronto. Já tem a parte do braço aqui feita. Você já pode girar aqui. Já está tomando forma o robô. É bem fácil. Ele não é muito complexo. A cabeça está recolhida aqui. Suspende. A cabeça. E engata ela aqui em cima. Pronto. Os punhos também ficam recolhidos aqui dentro do pulso. E já fecha aqui. Já temos um braço. Aqui a mesma coisa. Boa mão. Aí aqui é que fica um pouquinho mais complicado. Porque ele tem várias dobras. É bom você ter cuidado na hora de fazer. Para não acabar quebrando o seu boneco. Você recolhe o trem de pouso. E vai dobrar aqui. Essa parte da nave. Aí vai recolher aqui. Você recolher aqui. Já dobra. E gira. Está vendo? São vários giros. Quase que ao mesmo tempo. Se você fizer. Não fizer dessa maneira como eu fiz. Pode ficar mais difícil. De encontrar. De encaixar essas partes. Aí é só encaixar aqui. E pronto. E aqui. Para transformar isso aqui em uma arma. Para não ficar tão evidente. Que é o bico da nave. É só apertar esse botão aqui. Pronto. Aí você já transformou. Puxa o canhão mais para fora. Você transformou o bico da nave. Numa arma aqui. Numa metralhadora. Um canhão. Como você quiser chamar. Está aqui o braço. As pernas prontas. Está montado. E transformado. O Megatron. Você vai pôr a espada dele. Pronto. Já está aí montado.